Fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui que você falou de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, mais um airdrop show de bola, galera, que certamente vai pagar E é muito top, galera, vou mostrar pra vocês agora como vocês vão participar aqui do airdrop da Swag, gente É bem simples, primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, no primeiro link Clicou nesse link aí, vocês vão ser direcionados aqui pra esta página, gente Como é que funciona aqui, gente, tá? Olha só, aqui ó, a Swag, que é uma criptomoeda focada no mundo adulto, né? Da internet, tá, gente? Não é uma coisa muito legal, mas o negócio é nós ganhar dinheiro, não tô nem aí o que eles estão fazendo, né? É pra sites adultos, tá? E agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só É zoado fazer sobre isso, mas fazer o quê? Um inscrito me mandou, disse que é um airdrop muito bom E eu dei uma estudada e o airdrop é legal mesmo Gostei bastante, e vi que a moeda já tá listada também aqui, ó Já aparece ela aqui, ó, Swag Finance, tá? A 10 centavos de dólar em média, tá, gente? Aqui, ó, na Uniswap, 10 centavos o último preço dela aqui E aqui, 9 centavos e meio de dólar, né, gente? Que vai dar aí quase 60 centavos de real cada moeda, tá? Só que aqui, ó, olha só, como é que funciona O que vocês têm que fazer, olha só Vá para o site do evento, que é esse aqui, né? Preencha a lista de verificação de recompensas e entradas, tá, gente? Para cada indicação você recebe uma entrada, tá? Recebe mais um bilhete, tá? Cada pessoa que você indicar também receberá uma entrada Quer dizer, se eu indicar vocês, vocês ganham uma entrada extra, tá? Swag da Altino vai tirar 100 mil bilhetes no último dia Cada bilhete vencedor será recompensado com 50 Swags, tá, gente? Então, de mil pessoas, todo mundo vai ganhar Todas essas mil pessoas aqui que eles vão sortear Vão ganhar 50 Swags É isso aí, que são 50 moedas dessas aí A média de 60 centavos aí de real deve dar uns 35 reais mais ou menos Vamos botar assim em real Só que se vocês convidarem uma pessoa e ganharem mais um bilhete E dois bilhetes de vocês entrarem nesses mil aqui Vocês vão ganhar 100 moedas Olha só, aqui diz assim, ó Se você recomendar 10 pessoas, haverá um total de 11 entradas E se duas dessas entradas forem escolhidas Você ganhará 100 Swags Ou seja, quanto mais pessoas vocês convidarem Maior as chances de vocês ganharem um prêmio maior ainda Se vocês convidarem 10 pessoas, vocês podem ganhar 500 Swags Porque pode que todos os bilhetes de vocês sejam sorteados nesses mil, tá, gente? Então, vale a pena fazer esse AirDrop É show de bola Fácil de fazer também, gente Como é que faz, gente? Olha só Vamos fazer junto aqui, gente? Vamos Então vamos, que aí é mais fácil Tá o código de referência aqui do meu parceiro Do meu inscrito aí que mandou pra mim Aqui, ó Depois o que vocês vão fazer aqui? Vão ir aqui no Twitter deles, tá? Vão clicar aqui Seguindo Eu já tô seguindo aqui Já vou dar uma retweetada Já retwitei também Já dei um coração aqui também E depois eu coloco um comentário Agora vamos voltar lá Não precisa tudo isso, tá? Depois o que vocês vão fazer aqui, ó Vão pro segundo aqui, ó Telegram Participe do Telegram Só pra vocês verem como é rápido Eu vou fazer aqui em tempo real com vocês, tá? Aí, ó Entra no grupo Hello E pronto Vamos voltar lá Depois aqui, Discord Bom, gente E aí, continuando aqui, ó Aqui, ó Depois vamos entrar aqui Eu coloquei aqui o Discord aqui deles, tá? O meu Discord aqui, tá, gente? Como é que faz pra entrar no Discord? Lá no Discord de vocês É só clicar em cima do nome Que é copia o nome, ó E aí coloca aqui depois o endereço de carteira aqui da Trust Wallet, gente E pronto, galera É isso aí Dá-lhe um mandar aqui, ó Olha lá Vamos fazer em tempo real pra ver como é que vai ser Sucesso Quando dá o sucesso aqui, gente Já aparece embaixo o link de referência de vocês Olha só que barbada Pega o link E sai convidando e compartilhando, tá, galera? Pede pros amigos entrarem aí Pra galera, pra vocês ganharem entradas adicionais E cada uma dessas entradas é como se fosse um ticket pra vocês concorrer aí Entre mil pessoas, né, gente? Então são mil bilhetes É bastante gente que vai ganhar, tá? Então tá fácil de ganhar esse aqui, tá, gente? Então vamos que vamos aí É bem simples, como vocês viram Não demorei um minuto pra fazer isso aqui, né, gente? Clica aqui no linkzinho na descrição do vídeo E faz aí esse AirDrop Porque tá show de bola, moeda já listada E realmente esse AirDrop vai pagar, tá, gente? Então vamos que vamos Corre aí Bom, gente, primeiro eu vim agradecer a todos que assistiram esse vídeo Muito obrigado se você tá aqui até o final Aguentando essa voz chata até o final aqui Se você ainda não é inscrito no canal Eu peço que você se inscreva no canal Clique aí embaixo no botão inscrever-se, né? E ative a sineta pra receber as notificações Porque sempre eu trago alguma novidade Pra vocês ganharem moedas digitais E também outras formas de ganho de renda extra na internet Meu, muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like, hein? Fui!